Você que está perdido No mundo a caminhar Em tua vida não há sentido Venha Cristo aceitar Ele é o caminho certo Por onde andarás Pois de ti está bem perto Só com Ele viverá Jesus é tua esperança A luz do teu caminho Tenha nele confiança Que jamais andarás sozinho Jesus é tua esperança A luz do teu caminho Tenha nele confiança E jamais andarás sozinho A luz do teu caminho É o teu caminho certo Por onde andarás Pois de ti está bem perto Só com Ele viverá Jesus é tua esperança Jesus é tua esperança A luz do teu caminho Tenha nele confiança E jamais andarás sozinho Jesus é tua esperança A luz do teu caminho Tenha nele confiança E jamais andarás sozinho Tenha nele confiança Venha Obrigado.